Quero te levar para algum lugar Mas tá frio aqui, eu não sei deixar Te trouxe uma flor numa fita aqui Mas não vai florescer como antes Quero te beijar, fazer tudo bem Mas tô tão cansado de dormir com alguém Quero chorar e quero amar Mas as minhas lágrimas já gastei Em um outro amor, um outro amor Eu chorei tudo o que restou Em um outro amor, um outro amor Eu chorei tudo o que restou Em um outro amor, um outro amor Eu chorei tudo o que restou Se alguém te machucar Vou querer brigar Mas quebrei minhas mãos Muitas vezes Usarei minha voz Vou xingar assim As palavras vencem Mas eu perco sim E eu cantarei pra ti uma canção Mas já as cantei pra um outro coração Eu quero chorar Eu quero chorar Eu quero aprender a amar Mas as minhas lágrimas já gastei Em um outro amor, um outro amor Eu chorei tudo o que restou Em um outro amor, um outro amor Eu chorei tudo o que restou Em um outro amor, um outro amor Eu chorei tudo o que restou Eu chorei tudo o que restou Em um outro amor, um outro amor Eu chorei tudo o que restou Em um outro amor, um outro amor Em um outro amor, um outro amor Um outro amor Eu chorei tudo o que restou